Amigos do Portal JC 24 horas, bom dia, manhã do dia 13 de março, 13 de março, sábado, sábado zambor né, sábado de tranquilidade, de paz. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui pra mim ver vocês né, aqui é o meu retorno né, no rádio a gente usa o retorno ouvindo o que tá falando, aqui a gente vê né, gente, eu estive vendo algumas imagens de arquivo e cheguei à conclusão que pra combater Covid, a gente precisa de três coisas, fora é claro o básico né, que é a higiene e tal, aquelas coisas todas. Que higiene precisa pra tudo na vida? Muito antes da Covid a higiene já era uma necessidade básica, mas tem três coisas aqui muito interessantes, eu tô dizendo baseado nas imagens que eu fiz, que eu vi de ontem pra hoje, imagens antigas é claro, mas nós precisamos de vacina, algemas e uma faxina eleitoral, faxina eleitoral. Eu quero mais uma vez pedir aqui a permissão do meu amigo pessoal aqui do Recanto Nordestino, amigo da gente, pedir a permissão do meu amigo de OSS Super Sórios, onde você encontra tudo pro seu caramba, meu amigo Jean da Tabacaria, gente fina, e essa turma boa do Pissarra, pedir permissão a esses amigos, pra compartilhar com vocês, algumas coisinhas aqui, certo? Pra explicar porque que eu tô dizendo que a gente precisa de vacina, algemas e faxina. Tô só bem aqui pessoal, rapidinho. É revoltante, é simplesmente de tombar caminhão. Hoje eu tô calmo, hoje eu tô tranquilo, sossegado. Você sabe que esse aqui, deixa eu botar assim. Um dia eu fui convidado pra um café da manhã, onde seria apresentado o futuro hospital regional Tiberio Nunes. Rapaz, eu sou parido por Floriano, sou apaixonado por essa terra que me adotou. Fico feliz da vida com as coisas boas e puto de raiva com as coisas ruins, pois tá aí. Eu saí daí com riso de orelha a orelha. Eu fiquei pensando, graças a Deus eu não vou mais ter que fazer confusão no Tiberio Nunes, não com os servidores daquela casa, que são heróis, mas com os mantenedores, que parecem que são bandidos. Eu me refiro aos que mantêm, aos que provêm, aos que são responsáveis pra dar meios. Lá dentro só tem heróis. Por fora, na manutenção, no abastecimento, no provimento, lá na capital, não são tão heróis assim, não. Parece que estou no outro lado do enredo. Pois tá aí, fiquei feliz da vida. Eita, rapaz, graças a Deus eu agora vou sossegar. Porque essa minha briga, essa minha luta, eu digo sempre, é porque hoje eu estou com o celular na mão, amanhã eu posso estar com o soro no braço. E se um dia isso acontecer, pode me doer qualquer parte do corpo, menos a consciência. Tá aqui. Eu digo agora, isso foi em 2000 e... 2017, eu acho. 2018, por aí assim, certo? Tá aqui, olha só que maravilha, né? Tá aqui. Só de oréga. O que mais? Tá aqui. Isso aqui já é coisa mais moderna. Isso aqui é do... do Petros, do Piauiense. Em junho do ano passado, o Wellington Dias prometeu UPA em Floriano em quatro meses. Junho do ano passado, já em plena pandemia. Certo? Até agora, Necas. Deixa eu ver mais aqui. Olha aqui. Desumano. Relatam deputados após visita ao hospital Tibério Nunes. Isso foi antes da pandemia. Essas imagens, dá pra ver que não tem ninguém de máscara aí, certo? Antes da pandemia, o hospital Tibério Nunes, não pelos seus heróis que estão lá dentro, mas pela estrutura que eles têm pra trabalhar, já oferecia um tratamento desumano, segundo os deputados que concluíram na época. Se a paz está deitada aqui, é numa maca, tem aquelas de metal internado, certo? Isso já existia e nesse tempo já tinha verba pra saúde, já tinha dinheiro pra saúde. Comissão da saúde, deixa eu ver aqui, aqui é da Cidade Verde. Nossa... Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa defende a abertura da UPA em Floriano. Certo? Está aqui. Isso em 19 de... 25 de maio de 2019. A abertura da UPA em Floriano. Agora, mais recente, os governadores articulam um pacto nacional com medidas restritivas. Sabe o que é a medida restritiva? É fechar o Joel do Espeticia, é fechar o Bruno Zbá, é fechar o outro Bruno lá do Cais, que eu estou esquecendo o nome lá do empreendimento dele. É fechar a quitanda do seu pedindo, do seu Zezinho, do seu Toninho, botando culpa na Covid, porque na verdade a culpa é desses covardes. No início, já dizia, rapaz, é covardia botar a culpa no menor. Fechar a quitandinha lá da esquina, impedir a cozinheira de fazer a comida no restaurante. No início eu falava isso, arriscando está errado. Porque ainda tudo era incerteza. Um ano se passou. Um ano. Cadê essa tal dessa UPA? Cadê o tal da Policlínica? Na agonia, criaram o setor Covid com 10 leites, depois ampliaram para 20 e tchau. Eu não sei hoje quantos médicos tem na Funasa, mas no ano passado eram 3, no início do ano tinha 1, caiu para 2, caiu para 1, não sei hoje como é que está. Só sei que 4 é que não é. Ou seja, nada está melhorando. Tudo está piorando. Tudo está piorando. Mas a culpa é do quitandeiro lá, que está aglomerando, né? Aí ainda tem mais essa. Essa piada a gente só ri para não chorar. Lula articula vacina para o Brasil. Rapaz, não estou falando do Lula não. Estou falando dos políticos que plantam esse tipo de mentira. Talvez ele nem saiba. Estou defendendo ele não, porque ele nem me conhece. Nem sei se ele sabe que estão fazendo isso aqui no nome dele. Mas está aí. Sem governo no país, Lula assume liderança para conseguir vacina e se reúne com o fundo russo sobre Sputnik e entra em contato com o presidente chinês, Xi Jinping, sobre a Coronavac. Eita, agora o Brasil vai para frente. Lula só está aí, né? E esse irresponsável desse Bolsonaro, sabe o que ele está fazendo, gente? Olha, rapaz, o irresponsável do Bolsonaro, olha só o que ele está fazendo aqui, gente. Mandou 15 bilhões para o Mato Grosso. Está aqui. 15 bilhões para o Mato Grosso. Está vendo só como ele ficava no presta? Aí vem alguém, está defendendo, estou mostrando fatos, rapaz. Esse Bolsonaro e Lula nem me conhecem, nenhum dos dois. Eu estou puto aqui, é com a enganação que estão querendo fazer com a gente. 67 bilhões para a Bahia. 36 bilhões. Aqui para o Maranhão, onde São Pedro dos Crentes nunca fechou uma quitanda e está com sete meses que não morre ninguém. Para o Paraná, 38 bilhões. Ceará, 42 bilhões. Paraíba, 21 bilhões. Rio de Janeiro, 76 bilhões. É lá do juiz Wilson Witzel, que está passando de algemador para algemado. Para o nosso Piauí, 19 bilhões. 19 bilhões. 19 bilhões. No período da pandemia, fora o recurso para a saúde que sempre veio, sempre teve, na briga dos acordos políticos, geralmente a Secretaria de Saúde é mais cobiçada. Todo menino sabe disso. Então, esses 19 bilhões, não é o total de tudo, é no período da pandemia. 19 bilhões para o Piauí. Aí, aqui vai mais. Roraima, 5 bilhões. Goiás, 27 bilhões. Tocantins, 10. E assim por diante, certo? Rio Grande do Norte, aqui, 18 bilhões. Né? Isso tudo acontecendo. E eu mostrei para vocês no início. Olha só. Isso aqui é uma conversa antiga. Vocês estão entendendo por que a gente fica puto? Mas para mim aqui, por favor. Por que a gente fica puto? É covardia, rapaz. Já no início eu disse o coronavírus e o coronalítico. Falei também do Covid e do covarde. Certo? Falei. Eu bequei isso. Controle, por favor. Aí vem agora. No início, quando eu falava, houve até que eu dissesse assim. O JC está defendendo o comerciante. Ele disse, estou não. Quando o comerciante desse vier sentir falta de comida na mesa dele, o ex-funcionário dele já está morto. Tudo que eu falei no início da pandemia correu o risco de estar totalmente errado. Peguei pancada verbal, mas mantive. E hoje estou mostrando que o que falta nesse... Principalmente nesse pior e velho é algembas. O que está dizendo aqui, meu pai de sede? Deixa só... Tem uma propagandazinha aqui. Deixa essa propaganda sair. Várias entidades médicas como CRM, Corém, Crefito, divulgaram a nota pedindo medidas mais duras no combate ao Covid. Sim. O que é medidas mais duras? É fechar mais ainda? Eu dei um exemplo aqui. São Pedro dos Crentes não fechou uma quitanda. O médico, o prefeito é médico que também não sei nem se me conhece. A gente vai ver se ele aqui mas se ele não lembra. Certo? Essas entidades, meu amigo Carlos Rodrigues, todo mundo aqui tem seu contra-cheque sem fixo por mês. São Pedro dos Crentes, o prefeito é médico, especialista em UTI. Médico, especialista em UTI. Não fechou uma quitanda, o povo não é obrigado a usar máscara e lá há sete meses não morre ninguém. Isso é fato. Isso é fato. Meu amigo Carlos Rodrigues, estou com saudade de você, rapaz. Ah, sim. Você que eu digo que não é capaz de passar no JC. Você sempre soma muito. Jaibe está dizendo aqui. Meu amigo JC, políticos todos, para mim, são falhas do mesmo saco. Tipo governador, prefeito e vereador. Não tem nenhum que defenda a população. Toda vida, a área de saúde foi um caos. Hoje só piorou. Só piorou. Deus abençoe a você e a todos nós com a mulher. Meu amigo velho, Jaime Severino, você não está errado. Viu? Não é à toa que eu sempre repito e até de maneira infadônia, mas eu digo sempre que não estou defendendo nem ofendendo. Estou narrando fatos. Se os fatos ofendem ou defendem, são mera coincidência. Não tenho político de estimação e nem de satanização. Até hoje, dia 13 de março, eu desafio quem diga em quem eu votei para vereador e prefeito de Floriano. Eu desafio quem diga em quem eu votei para vereador e prefeito de Floriano. Certo? Eu quero que a GAM me mostre um registro meu recente de um ano, dois anos para cá num bate-papo com o político. Não tenho nada contra nenhum, mas sou muito ocupado para perder tempo com eles. Faço minhas entrevistas, faço meu serviço para informar a população, mas não tenho político de estimação nem de satanização. Nem a nível municipal, nem estadual, nem federal. Certo? Carlos Rodrigues está dizendo, meu amigo, já está faltando medicação no Brasil para manter a paciente intubada. Carlos Rodrigues, me diga que dia teve medicamento no Brasil? Aqui fizeram farmácia popular, fecharam. eu mostrei aqui imagens de paciente em maca internado, imagens de dois anos atrás. Já mostrei vídeo meu de dez anos atrás. Já mostrei, a vida inteira faltou. A pandemia pegou despreparado que nunca teve preparo. Aí foi no mundo inteiro. Foi, foi. Mas o Brasil nunca teve compromisso. E o pior, gente, eu vou repetir, o que eu estou puto, não é porque a pandemia pegou o estado piauiense com as calças curtas na área da saúde, não. É porque um ano depois está mais curto ainda, apesar dos bilhões. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou falando. O estado já era precário, as imagens antigas mostram, já mostrei isso aqui. O estado de saúde aqui era uma vergonha. Mostrei aqui no início, vê no início, pelo amor de Deus. Mostrei o hospital maravilhoso que me fizeram em maquete. Mostrei a visita da comissão de saúde aqui, a deputada querendo desmaiar. Dizem que ficou horrorizado, dizem que é desumano, isso há dois anos, em maio de 2019, vai para dois anos agora, mostrei as imagens, todo mundo viu aqui, na época era o diretor Edmar, situação caótica, denunciada pelos deputados, depois veio a pandemia, aí fechei isso, fecho aqui, e eu sempre dizendo, rapaz, não está correto. Um ano, Carlos Rodrigues, um ano, 19 bilhões, cadê esse dinheiro? Está faltando remédio ou a administração do dinheiro? Olha, o Hospital de Berunis, eu tenho uma matéria aqui que já diz, há um ano, rapaz, espera aí, deixa eu ver aqui, rapidinho, a matéria que eu tenho aqui não é do mês passado, não, gente, pelo amor de Deus, vamos acordar para a vida, vamos, vamos, vamos agir com a razão e não com a emoção, rapidinho aqui, rapidinho aqui, eu não gosto quando o vídeo fica muito longo, porque eu sempre peço que as pessoas compartilhem, certo? Mas isso vai ter que se alongar um pouco, eu quero pedir a perdão de vocês. Eu vou ler aqui, matéria do Cidade Verde, Portal Cidade Verde, em 28 de maio de 2019, sem coronavírus, em visita ao Hospital Regional Tiberio Nunes, deputados estaduais, membros da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Piauí, discutiram medidas para desafogar a demanda de atendimento que existe hoje na unidade. Demanda de atendimento para ser desafogada em 2019. A abertura de uma unidade de pronto atendimento no município é posta como uma das alternativas. Lembrando que a UPA já está quase concluída. Atualmente, isso em 2019, o Hospital Tiberio Nunes realiza mais de 10 mil atendimentos mensais, sendo referência para 150 municípios da região. De dois anos para cá, o que mudou para melhor? Me diga, me relata. O que eu sei é que aumentou a população e, consequentemente, a demanda. E agora quer botar a culpa no comerciante, rapaz? Isso é covardia. Também são apontados como alternativos o incremento financeiro para a manutenção e regularização de pagamentos dos servidores e prestadores de serviços e a melhoria do sistema regulador de atendimento. Parece que de salário a coisa melhorou mais, porque nunca mais me chamaram. Graças a Deus, se prestar, pode chamar. Eu quero dizer e mostrei que o problema de lotação de suprimento de medicamento de tudo é antigo. É antigo. Aí hoje, com a coronavírus que piorou a situação, um ano depois, com 19 bi no Piauí, não mudou nada. Não mudou nada. Pelo contrário, desarmaram o hospital de campanha que já foi feito de maneira provisória. O nome já diz é de campanha de emergência. Quero eternizar o auxílio emergencial que sai do nosso bolso. Entendeu? Enquanto isso, está aí. Estou querendo fazer um lockdown nacional. Mostrei aqui também. Enquanto isso, está aí. A situação só piorando, não por culpa do vírus somente, mas não por culpa só do Covid, mas acima de tudo do covarde. Gente, compartilha esse vídeo se você concordar. Se não concordar, compartilha também. Não sei ficar a seu critério, mas o que eu quero é que essa voz não fique somente com você. Passa para o seu amigo, passa para o seu vizinho. Porque isso é sério, gente. Estão brincando com a nossa saúde e brincando com o nosso dinheiro. Por isso que eu digo, para combater a Covid, está aqui. Vacina, algemas e faxina eleitoral. Espero vocês no ano que vem. E até hoje, desafio, quem diga em que eu vou ter para vereador e para prefeito. Eu faço questão de dizer isso para depois não ficar aí. O cara está politizando, está politizando. Politizando coisa nenhuma, rapaz. Não tem político de estimação nem de satanização. Já disse e repito. Nem a nível estadual, municipal nem federal. Compartilha esse vídeo, gente. A turma do YouTube se inscreve no canal. Manda que apoie o YouTube para recomendar para outras pessoas. Enfim, para que a gente possa ir mais longe. Tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas com você. Tchau, tchau, tchau. Tchau.